De um dia Meu coração por consultar Para saber se andou errado Será difícil pegar Meu coração tem mania de amor Amor não é fácil de achar A marca dos meus desenganos ficou Só um amor pode apagar A marca dos meus desenganos ficou Só um amor pode apagar Porém Há um caso diferente Que largou neve e tempo Meu coração para sempre Era dia de carnaval Carregava uma tristeza Não pensava em novo amor Quando alguém que não me lembra anunciou Portela Portela O samba trazendo alvorada Meu coração por consultar E aí